Que pedi por seu favor Por favor, que eu vou embora Me pedi por favor, amor Por favor, que eu vou embora Com tudo que eu não vivo Te pedi por seu favor Me acredite por favor, amor Por favor, que eu vou embora Coro, tudo que eu não vivo Pedi tabou, body Jamais sans o lado Besano amigo Para tudo que eu não vivo Pedi tabou, body Jamais sans o lado Besano amigo Amém. 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 Amém.